Música Futuro líder Bahazian visita Estado Membro Azean Sira Ministro Negócio Estrangeiro na cooperação Haruka Futuro Líder Bahazian Há de visita nação Membro Azean Sira O objetivo é que aprenda a experiência do Estado Membro Sira O objetivo é que atingir o crescimento econômico Reforça institucional na prática de Sira Inovativa e sustentável Maria Abrantes, futuro líder Bahazian Timor-Leste precisa aprender a nação Membro Sira Atualmente o crescimento econômico Reforça institucional na prática de Sira Inovativa e sustentável em Timor-Leste E a Timor-Leste tem adesão para a organização Os setores importantes de Sira Liga ao crescimento econômico, desenvolvimento humano E a Timor-Leste tem adesão para o crescimento econômico E a Timor-Leste tem adesão para o crescimento econômico Mas nós temos que atingir o crescimento econômico E a Timor-Leste tem adesão para o crescimento econômico E a Timor-Leste tem adesão para o crescimento econômico E a Timor-Leste tem adesão para a nossa nossa nação E a Timor-Leste tem adesão para o crescimento econômico Vice-Ministra Assunto Azean Milena Maria da Costa Rangel-Leste tem Programa Referência do Investimento Eda para o crescimento E a Sira não compromete se continua a investir em recursos humanos Mas a avaliação vai ser na participação Atividades do Bukira-Ira Para os membros da Azean A Sira Rastis neste momento A Sira é para os estudantes A Sira é para o serviço do União A Sira é para o serviço da instituição pública A Sira é para o serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros do União A Sira é para o investimento do capital humano A melhorabilidade A Sira é para a Sira é para a casidade A Sira é para a Timor-Leste A Sira é para a Sira é para a Sira Neste momento A Sira é para a Sira é para fazer um líder jovem A Sira é para a Sira é para ser selecionado Ou seja que já percebem E talvez a Sira é para entrar A Sira é para as ruas das classes A Sira é para a Sira é para o desigualdade Ou seja para a Sira é para a Sira é para fazer parte Do programa de Fondo Rio O líder futuro da ASEAN do Programa do Governo Timor-Leste deve o objetivo de desenvolver a capacidade de força em Timor-Leste para desenvolver a capacidade de força em Timor-Leste em relação ao serviço ASEAN e a contribuição para a agenda de desenvolvimento Timor-Leste e a contexto de integração regional durante o lançamento de Timor-Leste no dado o futuro líder ASEAN. Dado o Timor-Leste do Estatuto do Estado Membro Observador no ter plano Timor-Leste se ser membro pleno ASEAN e atingir em Timor-Leste 5. Romalu Neves, Maru Ferreira, Xiamen